Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje é aí o início de uma nova era Mentira, Titio resolveu trazer esse videozinho aqui pra vocês Como o que? Como um marco do meu retorno pro outro Pra quem me acompanha, sabe aí que eu tô afastado do game já faz o que? Talvez uns seis meses, joguei bastante Warzone, mas... Optei em estar retornando aí pro outro por diversos motivos E vocês estão vendo aí, Titio jogando nesse tanquinho lindão T-52 Eu não tinha, tá? Muita gente ganhou ele o ano passado, se eu não me engano Eu fui conquistar esse tanque agora, somente esse ano Nunca havia jogado com ele e o tanque é simplesmente excepcional Ah, Titio, tu voltou a jogar e já tá farmando no tier baixo Vamos lá, Titio tem uma bela explicação pra isso Essa partidinha é uma partida bacana, tá pessoal? Então vou deixar ela rolando de fundo, mas eu vou dizer aqui o que tá rolando Quais são as intenções do Titio nesse retorno do Watch Por que que ele voltou, como é que tá essa situação toda Eu tô com um amigo pessoal Que eu consegui trazer ele pro Watch Ele jogava comigo Warzone E quando eu falei que ia voltar pro Watch Ele falou, bom, eu vou tentar Eu, eu, eu devo dizer Que é muito difícil você indicar um World of Tanks pra algumas pessoas, tá? Porque você deve conhecer muito bem o perfil de cada uma dessas pessoas Que você vai estar indicando um Watch O Watch não é um jogo fácil pra quem começa E outra coisa que tem aquele preconceito todo Que eu mesmo tenho esse preconceito É um jogo que já tem aí 10 anos Então, é um jogo que o mercado Aparentemente tá estacionado Mas ainda assim Eu posso dizer o que? Eu me surpreendi muito Com o que? É, o feedback positivo Que esse camarada meu Ei, Titio Raybon Que esse camarada meu Tá andando aí Pra mim Depois que ele começou A jogar o World of Tanks É um jogo difícil É um jogo complicado É Mas eu tô dando pra ele Todo o apoio Pra ele Tá? Tá começando bem Começando Respeitando as mecânicas Conhecendo as mecânicas do jogo Então a gente tá jogando bastante partida Tier baixo Partida contra bot A gente tem focado muito No Tier 5 Então E ele é um cara que tá maravilhado com o game Cara Querendo ou não O Watch Ele deu um salto absurdo Nesses últimos dois anos aí Talvez Melhoria gráfica Engine do jogo Então Tem muita coisa a ser melhorada Tem Mas Com certeza O Watch Tá muito bem Tá muito bem Porque é um jogo que Ainda assim Agrada muita gente Que tá começando Eu não tô falando dos players Que já jogam faz tempo Tá? E a gente tem aquela mania Né cara? A gente joga muito tempo Então a gente costuma Ver só os defeitos Do jogo E esquece das qualidades dele E o Watch É um jogo Porra velho É cheio de qualidade Se você olhar bem Esse jogo É Gráfico É A gameplay Toda essa questão Essa temática De tanque de segunda guerra Ah tio Você tá jogando com um tanquinho Todo pintado aí sim Mas você pode ali Desligar aquela opção De tá jogando com Um tanque coloridinho E deixar só Os elementos históricos Ou seja Tem muita Muita coisa bacana O RNG Atrapalha? Atrapalha É muito Pra mim é Mas pra quem tá começando Muitas vezes Isso aí Não faz diferença Mas Uma coisa Que eu devo dizer Quem tá começando agora Jogando no servidor SA Jogando Latam Tem os bots Pra tá jogando contra Então Isso aí Foi um ganho Muito grande Pra pessoa Que tá começando Você jogar contra Players Já experientes Players Com 40 60 mil batalhas Feitas Eu tenho visto aí Eu tô jogando muito com ele Quando eu vou olhar Tem pelotão de gente aí Com 30 40 mil batalhas 60 mil batalhas Já vi gente com 90 mil batalhas Jogando no tier 5 Então Isso aí complica muito Porque De certa forma A Wargame Ela consegue proteger o player Até ali Um a 100 batalhas Se eu não me engano Passou disso Ele vai tá enfrentando Esses caras De 60 mil batalhas Mas ela vem Tomando aí Algumas decisões Que tá ajudando Esse pessoal Que tá começando Por exemplo Tirar aquela quantidade Toda de equipamento Dos tanks de tier Baixo Tier mais baixo Nem tem Equipamento Pra você colocar Aí vai subir Na quantidade De dois equipamentos Depois passa pra três Mas ainda assim Uma coisa que eu quero ver Ainda a Wargame Tá implementando É a questão Do sexto sentido O sexto sentido Faz muita falta Pra quem tá começando Esse jogo É muito importante A pessoa saber Que ela tá sendo Visualizada Que ela tá sendo Exportada O Dudu No caso O Eduardo Amigo meu É... Por mais que eu já tenha Mostrado vídeo Pra ele De questão De mecânica de esporte Coisa Até você se acostumar A isso É muita coisa A mecânica Você pega A mecânica No jogo Com o tempo Né? E... Não é fácil Cara É muita coisa A se aprender Eu estive conversando Com a Cícil A Cícil Ela tem Inúmeros Inúmeros vídeos Pra quem tá começando E... Eu falei pra ela Cícil Qual vídeo Como é que eu faço O que eu indico De vídeo Pra ele começar Ah, tem que assistir todos Cara É... Sim Tem que assistir todos Mas tem que ter Uma coisa pra começar Então eu pedi pra Cícil Tá montando ali Sei lá Uma lista Uma playlist Zinha Da ordem Que as pessoas Devem assistir Os vídeos Pra mim É claro Que vai ser Sempre mais importante A mecânica De penetração A mecânica De blindagem A mecânica De esporte A mecânica De visão Isso aí É muito importante Que você tá aprendendo Pra depois Você tá descobrindo Aí a respeito De tripulação A respeito Das linhas Que você deve seguir E tudo isso Com certeza vão Iam gostar Muito mais Porque você jogar Um tier baixo É bacana Mas você jogar Nos tiers mais alto É mais bacana Tem muito mais coisa Mas até a pessoa Chegar lá Alguma coisa Você vai ter que prender E hoje Eu acho que O tier baixo É sim A porta de entrada Do watch E tem que ter Todo foco Se você quer manter Uma comunidade ativa Você tem que cuidar Assim Dos tiers mais baixos E você tem É claro Que tentar manter Os veteranos Mas você tem que ter Gente nova No jogo Gente nova no jogo É o que mantém O ciclo de vida O ciclo de De players Dentro do servidor Não é só Segurar o veterano Você tem que atrair Os novos players Aí cabe a gente Os players Tá indicando o game Tá chamando a galera Para jogar Mas ainda assim Muito difícil Você convencer Uma pessoa A começar a jogar O World of Tanks Mas eu tenho certeza Que você convencendo Qualquer pessoa Que se Deu o trabalho De jogar Aí Umas 100 partidas Cara Não tem perigo Da pessoa não gostar Porque é um jogo Fascinante É um jogo Muito Muito bacana É um jogo Que intriga É um jogo Que fascina É um jogo Enfim Eu sei que Eu critico Muito o World of Tanks Como eu falei A gente passa muito tempo Jogando A gente tem mania De criticar Só o que é ruim E esquece do que é bom Mas foi bom Eu ter parado Esse tempo Do World Porque Eu estou conseguindo Ver isso Muito bem Tá Eu estou conseguindo Identificar isso De uma forma Muito melhor E Com certeza Com o feedback Aí do Dudu Que está começando Nunca tinha visto O jogo Contato zero Com o jogo O feedback dele Está 100% Positivo E isso Para mim É um termógeno Que esse jogo Tem muito Muito Futuro Basta Fazer o que A gente Tomar conta E sim A Wargame Tem que estar Ajudando Aí Os tiers Mais baixos Então Cada atualização Que vem aí Nesse jogo Para estar melhorando Ele ainda mais A Wargame De maneira alguma Pode esquecer Dos novos players Ela tem que estar Incentivando Cada vez Mais Os novos players Voltando A falar Aqui Da partidinha Pessoal T-T-1 já está Com 7 kills Já estou Com 1944 De damage É uma partidinha Do tier 7 Fiz o que tinha Que ser feito Corri para lá Corri para cá Voltei Explotei Para mim Atirando Atrás De arbusto Ou seja Usando Toda a mecânica Do game Utilizando De toda a mobilidade Dos tanques leves E Conseguindo É claro Fazer Essa vitória Trazer Essa vitória Para o game E Falando Das minhas Intenções Com o Ochi Meus queridos Eu espero Estar de volta Completamente Para o Ochi E Isso significa Que Eu vou estar Empenhado Em estar jogando Estar dando Improve na minha Gameplay E poder trazer Para vocês Grandes Vídeos E Cara Não acha Que Titio É o melhor Player do mundo O melhor Player do BR Que eu sou Longe de ser Eu tenho Plena Consciência Disso Eu sei Que eu não sou Nenhum Cara Fodão Do jogo Mas Eu acredito Que eu tenho Muito A mostrar Para a comunidade E eu acho Que a comunidade Só tem A ganhar Com cada Um dos Criadores De conteúdo Então Incentiva Seus criadores De conteúdo Que com certeza Vai trazer Uma coisa Bacana Para vocês Então É isso É isso 2021 Vai estar Junto Com vocês Nesse Querido Game Maravilhoso Vou encerrando Essa partidinha Por aqui E Vou trazer Aqui Para vocês No caso O que A tela De score Vamos ver Tá Tá Aqui Telinha De score Para vocês Titio Fez 2035 8 kills Peguei o Ace Consegui pegar a Pascuce A Hadley Team score Tá aqui Titio Fez 1497 XP Base E Repórter detalhado Terminei tendo prejuízo Enfim Meus queridos Titio Vai ficando Por aqui Um grande abraço Para vocês E até mais Pessoal